Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 32ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 31ª reunião para aprovação. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo. É claro, aprovada a ata da 31ª reunião pública. Solicito, secretário, então, que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informo que os itens de número 12, 21, 30 e 32 foram retirados de pauta. Informo também que os itens de número 3 e 5 serão deliberados apenas no período vespertino. Informo a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 15, excepcionando o item de número 12, que foi retirado de pauta, e o item 3 e 5 serão deliberados à tarde. E, na sequência, os itens 31, 20, 22, 23, 24, 33, 34 e 35. Informa que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.526.62.2013.32, reajuste de terapia formal de 2013, da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto do Paraíba Limitada. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Ok, é o reajuste tarifário da CEDRAP. Estou no item 5 do relatório. Onde é destacado que com o primeiro ciclo de revisão tarifária dessa permissionária, suas tarifas passaram por uma redução de 25,26%. Para esse reajuste, a SRE instruiu o processo pela nota técnica número 394 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta aqui, dos itens 1 a 15, todos tratam de processo tarifário. O fundamento legal está no artigo 29, inciso 5, da lei 8987. Nos artigos 14 e 15 da lei 9.427, a competência da ANEL delegada no artigo 3º, inciso 18, também da lei 9.427. A previsão contratual dos reajustes da revisão está nas cláusulas 7ª dos contratos de concessão e permissão, sendo que as revisões tarifárias foram precedidas de audiências públicas por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da lei 9.427. A procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que esses processos todos estão em condição de serem deliberados pela diretoria. Ok. O efeito médio para os consumidores da CEDRAP é de 1,01%, positivo, está no item 8. E no item 7, aqui ficou um pouco invertido, diz que o econômico é negativo, de 1,21%, mas aí quando tem uns financeiros aí de 11,36% negativo, que faz com que o efeito médio para os consumidores seja razoavelmente baixo, de 1,01%. Aí tem um quadro que mostra essa, a diferença dos efeitos para os consumidores em alta e baixa tensão, é de 0,57% para a alta tensão e 2,75% para a baixa tensão. E aí o quadro que mostra os principais componentes desse reajuste, os que mais impactam, que é a energia comprada, 1,63% de participação no IRT e os valores da parcela B, logo abaixo, 2,92%. Todos os componentes da parcela A resultam em 7,24% de impacto no IRT. O grande aumento, de maior importância, foi o transporte de energia. Bom, no caso das cooperativas, especialmente no caso da CEDRAP, não tem assim, grandes novidades, que eu já falei o que acontece em termos de parcela A. E na parcela B, esse é o primeiro reajuste depois da revisão da empresa, então tem uma atualização da parcela B em função do fator X e GPM. O resultado disso é 3,15%, o fator X e o IPCA 6,27%. Tem um gráfico que mostra a composição dos custos das empresas, da receita com e sem tributos, tirando os custos de distribuição, no mais as contas são muito parecidas com os casos das distribuidoras. E aí no item 24, o valor anual da diferença de receita com a questão foi devidamente apurada, atualizada mensalmente. Aqui é interessante também o item 23. A SRE calculou um ajuste financeiro referente ao atraso na realização do processo de revisão tarifária, conforme estabelecido na resolução 554. E essa diferença apurada, porque a revisão foi feita atrasada, foi atualizada pelo IPCA, que resulta em pouco mais de 3 milhões e 300. E a SRE propôs, e eu concordei, repassar 20% desse valor apurado agora para a tarifa. Isso já fica um saldo para os próximos reajustes, porque mitiga possíveis aumentos de tarifa mais à frente. Os casos da subvenção da CDE, muito parecidos com o que acontece com outros casos, e no item 28, o valor mensal a ser repassado pelo Eletrobras da CEDRAP, corresponde a pouco mais de 44 mil e 300 reais. Diante do exposto que é conta do processo, voto pela aprovação de resolução, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de menos 1,21% a ser aplicado às tarifas da CEDRAP a partir de 31 de agosto, que corresponde ao efeito médio de 1,01%, sendo 0,57% para os consumidores em alta tensão, 2,75% baixa tensão. Também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição para a CEDRAP, CEDRAP pagando para a Eletro, fixar os valores das cotas de CDE e ProInfa, bem como os níveis de desconto sobre energia e transporte a serem observados no reajuste tarifário a subsequência, e homologar o valor mensal da CDE a ser repassado da Atrobras da CEDRAP, de modo a postear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, eu entendi que a razão principal de ter um índice baixa, porque, primeiro, a revisão é de competência 2012, e ela é suprida pela Eletro, que teve revisão naquela oportunidade, e a tarifa teve um comportamento bem mais, uma variação bem menor do que está tendo esse ano. E aí isso impactou de maneira, com a competência 2012, o impacto na tarifa foi realmente bem menor. Isso aí. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário. Na verdade, a revisão, não é? Não, esse é o reajuste. Ah, não, desculpe. Essa é a revisão que impactou naquilo. O reajuste tarifário anual de menos 1,21 a ser aplicado às tarifas da CEDRAP, a partir de 31 de agosto de 2013, que corresponde a um efeito médio de 1,01% a ser percebido pelos consumidores, sendo 0,57 em média para os conectados em alta tensão, e 2,75 em média para os em baixa tensão, e as demais condições aí relatadas pela doutora de volta. Próximo item. Próximo time. Próximo time. m